Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Numa altura em que, infelizmente, a resposta à pandemia está já numa fase bastante mais estável, há outras questões que naturalmente surgem no debate europeu e que são muito relevantes, algumas delas até na sequência de termos ultrapassado a fase mais crítica. E por isso a primeira pergunta que fazia tem a ver exatamente com isso e com a questão da disciplina orçamental na União Europeia. O Sr. Ministro admitiu, e obviamente que isso está em discussão neste momento, admitiu, depois de ter participado na Cimeira dos Países do Sul, que tinha de se iniciar o debate para a reposição das regras e do Pacto de Estabilidade. A pergunta que eu tinha para fazer é qual é a posição que Portugal tem relativamente a essa reposição e se a reposição será uma reposição simples das regras que existiam ou se haverá alguma reflexão sobre a sua aplicação e sobre a sua execuibilidade. Depois, a questão da energia. A questão da energia, da soberania energética, tem um contexto também recente que tem a ver com as relações entre a Hungria e a Rússia e o fornecimento de energia por parte da Rússia a um Estado membro da União Europeia. Nós temos problemas de autonomia energética na União Europeia, temos problemas de preço da energia, uma naturalmente não é indiferente à outra, e temos por parte do Governo português a defesa de soluções que, por exemplo, passam por uma aposta em energias renováveis e pela produção dessas energias renováveis em países como Portugal ou Espanha. O que sabemos é que, no contexto nacional, essas apostas têm um custo que é preciso financiar e que contribuem para que a energia seja mais cara em Portugal que noutros países da União Europeia. E, portanto, a pergunta é como é que, do ponto de vista nacional, vai ser suportável, em termos de competitividade dentro da União, essa aposta para que nós, a bem de uma autonomização europeia em matéria de produção de energia, não tenhamos um problema de competitividade interna da nossa economia e uma dificuldade para as nossas famílias. Depois, a questão também da política externa e da relação transatlântica. Objetivamente, é necessário, do nosso ponto de vista, não uma retaliação e um conflito na lógica da relação transatlântica, mas um recentrar dessa política para que aquilo que aconteceu relativamente aos Estados Unidos, França e Austrália, aquilo que acontece relativamente às relações entre os Estados Unidos, Austrália e o Reino Unido, não sejam um problema para a União Europeia e que há um contexto onde isso deve, pode e vai com certeza ser discutido, que é o contexto da NATO, onde, obviamente, esta matéria tem de ser tratada para que o objetivo pós-eleições americanas de uma melhor relação transatlântica não fique frustrado. A terminar, duas questões simples. Uma, a reação da Europa a um novo fluxo de refugiados vindos do Afeganistão, que mudará em relação a outras situações anteriores, e a questão da Bielorrússia. Novamente, ainda ontem, numa entrevista à CNN, o Presidente Lukashenko negou todas as acusações evidentes por parte de organismos internacionais relativamente ao desrespeito dos direitos humanos na Bielorrússia. O que é que a União Europeia poderá fazer mais e o que é que o Estado português defenderá de retaliação a esta atitude totalmente inaceitável do Presidente Lukashenko. Muito obrigado.